Seu maluqueiro, chego com elegância Na humildade, nós segue a vida Sem perreco, nós já se adianta Com a fiel do lado e cara nas bandida Hoje a noite já vai ter fudunça Minha fiel não quer deixar Eu já tô bem tranquilo e com ela não vou fechar De quebra só com os verdadeiros Toma bola no que se ventola Seu povinho já fica pousado Quando eu saco as notas Fica o caso que tá do meu lado Querendo pagar de amigo Mas eu tô é ligado que esse é meu inimigo A quebrada segura a humildade Também de cabeça erguida Sempre batalhando nos cor e paga Melhora pra família E seguindo as caminhadas Mantendo na cautela Com Deus me abençoando E do meu lado a mais bela Com Deus me abençoando E do meu lado a mais bela Do meu lado a mais bela Do meu lado a mais bela Se o assunto é praia Eu que tô na contenção Destino é ilha bela Vamos curtir o verão Fumando um do bordo De boa no calçadão Com os parça do meu lado Estourando o chandão Se o maluqueiro chegou com elegância Na humildade nós segue a vida Sem perreco nós já se adianta Com a fiel do lado e cara na bandida Hoje a noite já vai ter fudunça Minha fiel não quer deixar Eu já tô bem tranquilo E com ela não vou fingir Onde quebra só com os verdadeiros Então a bola logo se vetola Se o povinho já fica pousado Quando eu saco as notas Fica o calcadão que tá do meu lado Querendo pagar de amigo Mas eu tô é ligado Que esse é meu inimigo A quebrada segura a humildade Também de cabeça e grita Sempre batalhando nos corra Pra dar melhora pra família Tô seguindo as caminhadas Mantendo na cautela Com Deus me abençoando E do meu lado a mais bela Com Deus me abençoando E do meu lado a mais bela Com meu lado a mais bela Com meu lado a mais bela Se o assunto é praia Eu que tô na contenção Destino é ilha bela Vamos curtir o verão Rumando um do bordo De boa no calcadão Do cafeão do meu lado Estourando o chandão Se o assunto é praia Eu que tô na contenção Destino é ilha bela Vamos curtir o verão Rumando um do bordo De boa no calcadão Com os parça do meu lado Estourando o chandão Mafia o do meu lado Estourando o chandão Estourando o chandão Estourando o chandão E aí está de fã Chama que tá tendo fio E aí está de fã Chama que tá tendo a toda E aí está de fã Chama que tá tendo a toda